A gente volta a falar sobre o velório do ex-governador Epitácio Cafeteira que faleceu neste domingo aos 93 anos. Vamos relembrar agora um pouco da sua trajetória política. No Maranhão, a carreira política começou em 1962 quando foi eleito suplente de deputado federal. Três anos depois, foi eleito prefeito de São Luís exercendo o cargo até 1969. Em 1972, se elegeu deputado federal pela primeira vez permanecendo no cargo até 1982. Apenas quatro anos depois, em 1986, foi eleito governador do Maranhão com mais de 80% dos votos válidos. Exerceu o cargo de senador por duas vezes entre 1991 e 1999 e entre fevereiro de 2007 a fevereiro de 2015. Por meio das redes sociais, o governador Flávio Dino prestou solidariedade aos familiares de Epitácio Cafeteira. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, manifestou profundo pesar pelo falecimento do ex-governador e lembrou sua trajetória política.